Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, olha que bacana, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, mostrando as miniaturas que foram ganhas no sorteio galera, na última live que teve no dia 15, foi bastante emocionante né, teve ganhadores que acabou não levando, aí foi trocando, trocando E no final quem levou essas miniaturas foi o Breno, que levou o Fusca e o Kaique, que levou o Apolo da escala 1x43 e o Fusca da escala 1x32 Tá bem bacana aí o vídeo, já chegou as miniaturas na casa dos respectivos ganhadores, é um vídeo de entretenimento e um vídeo diferenciado aí, a galera fazendo um unboxing das miniaturas que ganhou, olha que legal Galera, obrigado por tudo, por todos os likes, por todos os comentários, por todos os compartilhamentos, né, por todo o apoio aí de vocês e carinho Nossa, no Instagram tá bombando, tô conversando com dois, três, quatro ao mesmo tempo, né, legal pra caramba aí, conversando com a galera aí e conhecendo mais vocês, né, através do Instagram Muito legal E a gente sempre deixa, galera, os links do Instagram, aí na descrição abaixo do vídeo e do Facebook, tá O Instagram é do nosso canal, o Facebook é meu particular, né, a qual o pessoal tem mandado os vídeos do quadro Coleções Tá, se você quiser participar do quadro Coleções, né, a gente já vai pra 11ª edição É, mande seu vídeo, pra você tá participando aí, a gente tá conhecendo a sua coleção E não é só miniatura não, tá, galera É, se você tiver um carro, um carro bacana aí, um carro diferenciado, quiser mostrar no nosso canal também Através desse quadro, por que não? Faça uma filmagem do seu carro aí, falando o que traz de especial, né, pra você A gente vai tá postando aí, que é legal pra caramba, tá conhecendo Afinal, esse canal é de miniaturas, né, de miniaturas e carros Por isso, minis.caro, né O último evento de carro aí foi muito legal, galera, gostou bastante E bora lá curtir esse vídeo, galera Fiquem com o vídeo Fui! Oi, pessoal, meu nome é Breno, eu tenho 10 anos e eu participei da live E eu gosto de colecionar miniaturas E eu ganhei no sorteio uma miniatura do Leandro E ela chegou hoje, pessoal Eu vou abrir agora pra vocês verem Olha aqui, pessoal, agora eu vou abrir Olha aqui Olha aqui Eu gostei Gostou? Que lindo Muito linda essa miniatura Deu certinho, ó Olha de frente, meu Abre o... a frente? Não, não abre, só que não abre Eu gostei muito dessa miniatura, Leandro Eu adorei Agora eu vou mostrar uma linha Esse aqui, ele é um Opala Diplomata Dos anos 1992 Gostei muito, Leandro Desse presente Eu adorei Tchau Vou fazer o unboxing da miniatura que eu ganhei do sorteio Tchau Mensagem aqui, ó Querido Kaique Gostaria de agradecer imensamente pela sua participação E dizer quanto ficamos felizes que você tenha ganhado sorteio O nosso desejo é que esse presente seja um símbolo da nossa admiração por carros e miniaturas E que deixe sua coleção ainda mais incrível E que nunca apague o seu desejo em colecionar miniaturas de carros E que esse presente traga memórias inesquecíveis Abraço, tamo junto Minis.car Muito obrigado aí, Leandro Valeu Agora eu abri a miniatura Uma revista Volkswagen Collection E aqui é a miniatura Foto da miniatura Volkswagen Apolo Muito bem embalado, hein, miniatura Valeu mesmo Olha a miniatura Detalhamento Fico em detalhamento Que é a revista Aqui vai contar um pouco da história Na miniatura Fala da escala dela 1x43 E aqui vai contar a história dela Muito legal Vamos abrir a miniatura Viu, tem o LAC Produto oficial da Volkswagen Vamos abrir Não sei por onde abrir Pra não Estragar A abalagem Caixinha de Em acrílico Que é melhor pra Proteção da miniatura Evitando Poeira Enfim Olha Aqui tem Exemplificação Dos carros Cavalaria Cilindrada Tração E aqui é a miniatura GLS Bem pequenininha Pra ver aí A miniatura A miniatura é rica em detalhes A miniatura é rica em detalhes E aqui é a rica em detalhes A parte de trás Escrita a pola ali Por cima da lanterna Miniatura Miniatura muito bacana E aqui ó Esse não foi o único sorteio que eu ganhei Ganhei o primeiro sorteio também Teve junto com o mundo das miniaturas Miniaturas do Veloz e Furiosa Também fui o ganhador Aqui está ela Miniatura também muito rica em detalhes Só que essa é em escala 1x32 Já abre as portas né Lá interna Muito bacana mesmo Muito obrigado aí Leandro Os dois prêmios aí Miniatura Graças a você ó Muito top Valeu Aumentando minha coleção cada dia mais Muito obrigado Aí está um pouco dela Tem alguns caminhões A limusine Esses caminhões também são da Planeta de Agostini Mesma Que fornece o Apolo né A coleção do Voxelagin Collection Aí está só um pouco Depois vou Estar botando uma foto Da minha coleção Muito obrigado aí Tamo junto Valeu Voxelagin 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 Obrigado.